Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e no programa de hoje você vai ver o acirramento da guerra comercial entre China e Estados Unidos, custo total da produção para cada hectare de soja produzido no Mato Grosso é de 48 sacas por hectare. Comercialização antecipada da safra de milho 2019-2020 lá no Mato Grosso já atingiu mais de 32% do total projetado. Você vai ficar por dentro da produção de eucalipto e vamos falar também sobre o setor leiteiro, um setor que passa por momentos delicados em relação aos preços recebidos pelos produtores. O Agora Agro já está no ar. De acordo com dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, o acirramento da guerra comercial e agora cambial entre Estados Unidos e China elevou com força os preços da soja no Brasil nos últimos dias. Segundo os pesquisadores do CPEA, a recente desvalorização da moeda chinesa frente ao dólar encarece as aquisições de produtos norte-americanos por parte da China, deslocando compradores de commodities agrícolas para o Brasil. Além disso, a maior demanda chinesa pela soja brasileira também foi favorecida pela desvalorização do real frente ao dólar. A moeda brasileira permaneceu praticamente estável à chinesa no período. Nesse cenário, entre os dias 2 e 9 de agosto, o indicador Exalc BMF Bovespa da soja Paranaguá lá no Paraná subiu 4,2% para R$ 83,58 a saca de 60 quilos na última sexta-feira. O indicador CPI Exalc do Paraná, por sua vez, avançou 4,3%, batendo aí em R$ 77 a saca de 60 quilos também na última sexta-feira. De acordo com o relatório público, publicado também pelo INEA para a safra 2019-2020, a média de custo total para cada hectare de soja lá no Mato Grosso é de aproximadamente 48 sacas. Contabilizando depreciações e arrendamentos, esse custo sobe para 59 sacas por hectare. Já a produtividade projetada no Estado é, de média, 56 sacos por hectare. Todos esses números foram coletados utilizando a metodologia do INEA, que é feita através do acompanhamento direto das lavouras. Dados do INEA apontam que o custo total dessa safra é de aproximadamente R$ 3.900 por hectare, 7% acima da safra passada. E esse aumento, ele ocorreu por causa do dólar, que subiu 11%. Dessa forma, quando convertido para moeda americana, o custo médio por hectare de soja é pouco mais de R$ 1.000. Dentre os vilões, além do dólar, estão os custos do fertilizante. Dados do INEA também apontam que o setor agropecuário mostra que a comercialização antecipada da safra de milho 2019 e 2020, também lá do Mato Grosso, que será colhida agora em meados do ano, atingiu 32,3% do total projetado de 31 milhões de toneladas, ante 26% no levantamento divulgado em julho. As vendas estão adiantadas ante o mesmo período do ano passado, para a temporada 2018-2019, que é aí na casa de 14,2%. Pela média histórica, tal nível de vendas antecipadas de milho só tinham sido registradas ao final de dezembro. Com 67 milhões de toneladas, o Mato Grosso segue como primeiro estado brasileiro produtor de grãos, colocando uma frente de mais de 30 milhões de toneladas em relação ao segundo colocado, que é o estado do Paraná, cuja produção é de 37 milhões de toneladas. E depois do intervalo, você vai ficar por dentro da produção de eucaliptos e vamos falar também sobre o setor leiteiro, que anda complicando a vida do produtor. É um minutinho só, nós voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. Produzir madeira para a energia, para a indústria moveleira ou para empregos gerais, pode ser uma saída interessante para o agropecuarista. Confira. Eu vou conversar agora com o Teutônio Francisco de Assis, ele é engenheiro florestal e ele é um dos responsáveis, vamos dizer assim, em nível nacional, pelo sucesso do eucalipto. Para madeiramento, para queima, para uso industrial, enfim, ele faz parte de um processo evolutivo do eucalipto aqui no nosso país. E o eucalipto agora, que já foi considerado um vilão aqui no nosso país, ele está entrando, vamos dizer assim, eu não diria rapidamente, mas devagar, principalmente na introdução lavoura, pecuária e floresta. É isso mesmo? É isso mesmo. Até bem pouco tempo, o eucalipto, ele era plantado apenas pelas indústrias. E hoje é muito bom ver que ele está atingindo os produtores, os grandes, os médios e os pequenos produtores. Então, a utilização do eucalipto está sendo mais democratizada, está sendo mais expandida também para uso em propriedades rurais, com esse sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta, os ILPF. E aí isso só tende a crescer, porque a necessidade da sociedade por madeira, ela vai continuar e ela é crescente. Então, a madeira que esses produtores vão gerar, ela seguramente vai ter um mercado e vai gerar renda e riqueza para essas propriedades. Hoje nós temos aí inúmeras, vamos dizer assim, variedades de eucalipto. Tem para cerca, tem para uso industrial, para queimar, para fornos, tem para móveis, indústria moveleira. Hoje, como é que o senhor enxerga o mercado brasileiro na área do eucalipto, principalmente para essas três, que seriam móveis, para indústria e também para madeiramento, no caso de propriedades rurais? É, na verdade, essas utilizações, elas têm crescido muito. Tem a celulose, né? Isso, a celulose, por exemplo, o Brasil é o maior produtor mundial de celulose e de eucalipto e existe a possibilidade de novos projetos serem estabelecidos aqui e ela realmente vai ampliar. Então, o que mais importa, que vai fazer a diferença, é você adequar essa matéria-prima ao uso que ela é dado. Então, um clone, por exemplo, que é bom para celulose, ele é ruim para carvão, porque ele tem características antagônicas. Enquanto no carvão você exige, é desejável um maior teor de lignina, o maior teor de lignina na fábrica de celulose é veneno, porque a lignina, ela faz parte da madeira, ela que une as fibras e ela tem que ser retirada para fabricar uma celulose branca. Então, isso é um processo que encarece. Madeira para serraria, ela pode ser compatível tanto com celulose quanto para carvão, não existe incompatibilidade, basicamente a incompatibilidade é entre celulose e carvão. energia também, qualquer madeira serve para energia, mas uma madeira mais densa, ela vai ter um conteúdo energético muito maior. Então, ela vai, num futuro próximo, talvez até conseguir mais preço no mercado em função de que se pode comprar por peso ou pela quantidade de energia que uma árvore contém. Quer dizer que hoje, então, para um produtor rural que queira fazer um reflorestamento, vamos dizer assim, ele teria que observar a região onde ele está e plantar, vamos dizer assim, a variedade correta para aquela região. Seria mais ou menos isso? Isso. Mas não só em termos de adaptação climática, mas também em termos da vocação da madeira. Que mercado que existe na região onde ele vai plantar? Se ele, por exemplo, quer plantar para serraria, existe um mercado para serraria? Porque muitas vezes ele investe, investe no manejo, produzindo a madeira limpa de nós, que é a madeira clear, aí depois o mercado não absorve, não paga isso. Então, ele fez o investimento e desperdiçou o investimento. Então, a pergunta que se tem que fazer é que mercado eu quero atingir? E onde é que fica esse mercado? Porque se fica muito distante, a logística já começa a complicar, a encarecer demais, então o lucro dele vai embora no transporte. Mas de maneira geral, o senhor como consultor, talvez um dos principais consultores nessa área aqui do Brasil, o senhor acredita que o eucalipto tem um futuro, vamos dizer assim, brilhante no nosso país, lucrativo para o produtor, principalmente com a introdução lavoura, pecuária e floresta? Sem dúvida. Porque ainda hoje, muitas das madeiras utilizadas, elas estão vindo das florestas nativas, ainda, infelizmente. E o eucalipto tem todo esse espaço para ocupar. Assim que nós começarmos a realmente fazer a proteção desses recursos florestais nativos, alguma outra madeira vai ter que ocupar esse espaço. E o eucalipto é um candidato excelente porque é entre todas as espécies florestais a que tem maior crescimento. Isso não tem nenhuma sombra de dúvida. Às vezes tem madeiras que podem atingir maiores preços, mas o eucalipto é o que dá maior retorno em função da precocidade que você consegue produzir e disponibilizar essa matéria-prima. Produzida por uma equipe de profissionais em parceria com o SEBRAE Goiás e a Universidade Federal de Goiás, Essa é uma cartilha sobre a produção de eucalipto que pode auxiliar muito o produtor antes, durante e depois do plantio. Com certeza, o nosso objetivo principal foi levar uma consciência, uma forma de pensar sobre como produzir eucalipto. Não é a receita, mas é mostrar para o produtor o que ele tem que pensar e que ele tem que buscar um profissional. Bem como mostrar que existe um engenheiro florestal que é um profissional apto para ajudar e fazer com que a floresta tenha maior qualidade e principalmente rentabilidade. Bom, a gente sabe que a situação das florestas brasileiras está, vamos dizer assim, crítica. E que o reflorestamento hoje é a saída lucrativa para o produtor rural. É mais ou menos por aí? Sim, o eucalipto ele substitui a floresta nativa já há algum tempo nas utilidades do dia a dia e nas utilidades inclusive industriais. Então ele vem para isso, para substituir, para reduzir essa pressão a florestas nativas e fazer com que nossos produtos, os objetos que nós usamos, sejam com maior qualidade, sejam feitos oriundo de floresta plantada e não nativa. Bom, essa cartilha, esse livro, ele está disponível no site do Sebrae Goiás. É só você entrar lá e pesquisar e a gente pode disponibilizar esse material online para você. E depois do intervalo, você vai ficar por dentro do mundo da produção de leite. É um minutinho só. Nós voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Carlos Eduardo. O Carlos, ele é assessor técnico do Senar de Goiás. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a situação da pecuária de leite no nosso país. Carlos Eduardo, muito obrigado pelo seu comparecimento no nosso programa. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma conversa muito boa, principalmente para você, que é produtor de leite. Carlos, como é que anda a situação do leite no país? Toninho, agradecer a presença, primeiramente. E parabéns pelo programa novo aqui. Que Deus prospere o seu trabalho. A atividade leiteira tem passado por um processo dinâmico de mudança. É uma coisa que jamais a gente viu ter tanta oscilação de preço da forma que a gente tem visto, Toninho. E isso aí acaba interferindo no processo de produção dentro das propriedades. E também para o consumidor final, que acaba vendo um preço diferente toda semana. Coisas que a gente não via antigamente com tanta frequência. São distorções que estão acontecendo no mercado e basicamente prejudicando, de maneira geral, principalmente o produtor. Sem dúvida. Porque o produtor, as pessoas acham que ele vai conseguir colocar o preço dele, que ele quer, dentro do mercado. E não é assim que acontece. Na verdade, ele é um tomador de preço. O produtor rural, ele não dita o preço. Ele toma o preço. E o que chega para ele, ele tem que se virar nos trinta. Ele não consegue falar para a vaca diminuir o consumo dela, mantendo a produção de leite. Ele que vai ter que tomar algumas decisões nesse sentido para conseguir se manter dentro da atividade com sustentabilidade. E de maneira geral, o que a gente observa é que, na maioria das vezes, o produtor de leite fica sabendo do preço que ele vai receber pelo motorista do caminhão. É verdade. Inclusive, há três semanas atrás, a gente teve uma reunião lá na Federação de Cultura e uma das pautas que foi colocada na tal da pauta da dignidade, dita como uma pauta realmente digna, que o produtor precisa ter, que nunca teve dentro da sua atividade leiteira, é saber o preço que ele vai vender. Você imagina, hoje você vai fazer uma entrevista de emprego e você só vai saber o que você vai receber depois de trinta dias trabalhado sem você acordar aquilo previamente. É o que acontece com o produtor de leite hoje em dia. Ele vai saber do preço dele no dia do pagamento com quarenta e cinco dias depois. E isso aí é muito ruim de você tomar a decisão, fazer planejamento e ver qual que são as premissas básicas para você produzir o leite ali dentro da sua propriedade. Ô Carlos, um preço mínimo do leite ajudaria? Ou é muito arriscado também? É arriscado. Se você for buscar em termos de lei, até existe, Toninho, mas é muito arriscado. A gente tem muitas variáveis que interferem dentro desse processo. Quando a gente pega, por exemplo, regiões, vamos falar de país como um todo, o estado de Goiás até quando se compara com outros estados, a gente tem uma condição privilegiada no sentido de preço, de clima, de oferta, de concentrado e tal. Então, às vezes, um preço mínimo aqui... Pode não refletir. Pode não refletir em outra região. Então, ficar fazendo alguma coisa nesse sentido é ruim. Agora, previsibilidade é uma das coisas que a gente tem que ter. Essa pauta da dignidade é justamente para isso. Para que o produtor saiba, no dia 25 do mês anterior, do que ele vai entregar ainda, o preço que ele vai receber. Lógico que é um preço base, mas mercado, a questão de qualidade e de volume, aí é com o produtor. Ele tem que ter uma qualidade boa, porque aquilo é bonificado para que forme o preço 100% dele. De maneira geral, o pecuarista de carne critica muito o frigorífico. De maneira geral, o produtor de leite critica muito o laticínio. Nessa briga, quem está mais ou menos certo? É difícil, né? É difícil falar. Na verdade, eu acho que a gente tem que partir para a harmonia, né? Primeira coisa. Porque a indústria também tem o seu custo. A indústria tem o seu custo e o produtor precisa da indústria. É ela que capta o leite dele quase que diariamente, lá dentro da sua fazenda, e é ela que tem a ligação com o mercado, com a dona de casa, aqui no meio urbano. Então, assim, é necessário ter uma harmonização. Agora, as pessoas precisam ceder, os produtores precisam entregar leite com certo volume, por conta de frete, e precisam entregar um leite de qualidade, com preço acessível, para que o mercado compre esse leite de maneira tranquila. E a indústria, ela precisa também entender de que essa previsibilidade, ela é necessária para o setor. Então, eu creio que essas mudanças, Toninho, em função desse movimento todo que Goiás encampou no sentido de fazer com que os produtores tenham essa previsibilidade, é importantíssimo para o setor e a Federação da Agricultura, o Senar Goiás, têm apoiado nesse sentido. Agora, eu observo também, ô Carlos, uma situação muito delicada e preocupante. De maneira geral, a maioria dos produtores não faz aquela gestão como deveria ser feita. Ele não sabe, às vezes, quanto custa produzir um litro de leite, quanto que ele está gastando para produzir esse litro de leite. Ele só sabe o seguinte, não está sobrando dinheiro. É, verdade. E todo mês, basicamente, de maneira geral, está endividado. Sem dúvida. Quer dizer, tem um lado também que eu acho que o produtor tem que ter, que é o seu planejamento, ter o seu custo de produção, saber quanto que ele tem que produzir, para saber quanto que vai sobrar no bolso no final do mês. Só para você ter uma ideia, a gente está rodando um diagnóstico da cadeia produtiva do leite, até poderia ser uma pauta sua como sugestão. Ele está terminando, final de outubro, novembro, ele vai ser lançado para a comunidade. E o que a gente tem visto nas entrevistas, eu fiz uma região, infelizmente, ainda temos um gap muito grande do que deveria ser na questão da gestão e do que ela tem. A gente tem que se atentar a isso. Não dá mais, as margens estão diminuindo. Não é só da atividade leiteira, pecuária de corte, mesma coisa, soja, milho, qualquer tipo de atividade rural. E o leite, com essa previsibilidade que não existe e junto com uma situação que não tem gestão, fica muito difícil do produtor avançar. E o Senar Goiás, a gente tem investido muito nessa questão, assistência técnica e gerencial, a parte do produtor saber fazer seu custo de produção, a questão dele ter produtividade em áreas pequenas, fazendo com que a gente consiga ter sustentabilidade no setor como um todo, principalmente daqueles produtores que não têm condição de ter um técnico, de pagar uma consultoria. O Senar tem apoiado nessa parte, porque ela é fundamental, né, Toninho? A gente tem que saber o preço e previsibilidade dele, sim, mas o que adianta se a gente não souber o custo de produção? Fica difícil de você gerir, né? É aquilo que a gente fala, basicamente, em palestras, em eventos. Se você não medir aquilo que você está fazendo, você não tem ideia nenhuma do que vai acontecer lá na frente. Bom, Carlos, eu espero que essa situação do leite resolva o mais rápido possível. Agora, tem que ter os dois lados, a indústria e o produtor, um não vive sem o outro. Tem que ter aí uma cooperação, tem que ter um acerto, um ajuste para a coisa poder andar. Carlos, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa, muito enriquecedor. E eu espero você mais vezes aqui. Eu que agradeço, Toninho, estamos à disposição. Muito obrigado, Carlos. Valeu, muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase, o mundo é um livro e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.